Neutárion escondeu muitos segredos das outras revoadas dragônicas. As revoadas dragônicas já reinaram neste mundo no lugar dos titãs. Observe como essas criaturas não chegam nem perto de tamanha grandiosidade. Obrigado pelas perguntas, chats e tals. 8.2 provavelmente sairá no dia 25. Então não deve demorar muito até que o 8.3 seja confirmado. E vocês verão que tudo isso é verdade. A confirmação da próxima expansão será na BlizzCon. É claro. Se acredita ou não, eu realmente não me importo. Tchau. Essa foi a resposta final do suposto funcionário da Blizzard. Que respondeu a várias das 122 perguntas feitas no fórum 4chan. No último vídeo aqui do canal, a meta era de 20 likes. E vocês destruíram o botão do like no último vídeo. Com um fuck 40 likes. Eu tô passada, chocada. E como prometido, hoje teremos um teorizandre sobre a próxima expansão. Que vem com muita coisa épica. Desde deusas, dragões, luas e outros personagens que vocês nunca imaginaram rever. E como a nossa professora diz, quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Já se inscreve no canal e deixa o like porque a meta pro próximo vídeo será de 30 likes. E se vocês conseguirem a marca de 50 likes nesse vídeo, antes do próximo teorizandre, teremos um teorizandre extra. Com mais informações da próxima expansão de World of Warcraft. Então, sapeca o like e compartilha pra todo mundo esse vídeo. Não, não vou não. Simbora pro vídeo. Logo após a vinheta. No início do vídeo, já vimos que esse não é mais um vazamento dos enviários que você tem visto por aí. Foi dito no final de várias respostas que o suposto funcionário da Blizzard deu. Que o patch 8.2 sairia no dia 25. E ora, vejam só. Sim, ele pode errar as próximas. Mas, se acertar pelo menos 50% de tudo, já será muito proveitoso. Principalmente no meio desse mar de vazamentos que tem mais especulações absurdas do que tudo. E a Blizzard, claro que está adorando tudo isso. Porque as informações verdadeiras dela ficam muito bem escondidas. Como uma agulha num palheiro. Certo? Então, um outro usuário anônimo perguntou sobre o Ratchet. Você é só um garçom. Pra esse suposto funcionário da Blizzard. E ele respondeu. Ratchet foi adiado repetidamente desde que as Ilhas Dragões foram colocadas em segundo plano. Originalmente, elas deveriam ter vindo depois de Draenor. Mas isso é idiota? Ele vai desempenhar um grande papel. E eu ficaria surpreso se não fosse sua voz no trailer de Revelação quando eles filmarem. Pode acreditar. O que Garrosh e Grito Infernal fez em Teramore não é nada comparado aos horrores que neste exato momento se dirigem ao nosso fragilar. O mar de sangue, cidades em ruínas, quem somos nós neste mundo dividido? Um Azeroth dividida? Não poderá de forma alguma resistir às trevas. Ou seja, aquele dragãozinho, filho do Asa da Morte e segundo boato das Esquinas de Vento Brabo, Crush de Anuin. Retornará na próxima expansão, sendo provavelmente o centro das atenções. Talvez o herói, talvez o vilão, ou talvez o que o Illidan foi. Ou o cara que está acima do bem e do mal. Em todo caso, seria ele quem abriria a expansão, como o Rádio fez em Legion. Podemos presumir ainda que a expansão terá início na ida às Ilhas dos Dragões. E o objetivo provavelmente será reerguer as revoadas dragônicas. Eu te prometo o seguinte, não vou parar por nada até preparar este mundo para a batalha que está por vir. Da próxima vez não vou deixar nada ao acaso. Nada! Descobriremos dragões tão antigos e cheios de histórias, sabedoria, poderes, culturas e quem sabe até mais raças. Os titãs infundiram um poder considerável nas grandes revoadas dragônicas. A escória que está vivendo neste lugar é um insulto à glória de uma revoada dragônica que outrora já foi orgulhosa. São tantas possibilidades que já me deixam hypado. Só de imaginar um lugar intocado por mortais e dominado por dragões. Você sabia que todos os dragões entendem naturalmente a linguagem dos titãs? Sem dúvida tudo parte do plano magistral deles. Vale pensar ainda que Ratton poderia estar tentando se tornar o novo aspecto da terra. O que gráficou, claro, ser título do irmão mais velho, Chifre de Ébano. O hipo-monarca mandou escravos escavarem os ossos do meu pai. Ele não sabe com que tipo de poder está mexendo. O que nos ajudou a pegar a essência da terra agora no 8.2 de BFA. Sem falar que ela provavelmente já está sendo atacada por Void. E provavelmente foram convidados a se juntarem aos dragões dos Void. Como aconteceu com Alastraz e sua revoada vermelha recentemente. Agora, pensando aqui entre a gente. Será que o cenário sabia onde fica essa ilha? Ou essas ilhas, já que ele é tão antigo em Azeroth? Será que há um deus selvagem dragão? Deixe aí nos comentários o que vocês acham sobre isso e sobre essas ilhas dos dragões. Um outro usuário anônimo perguntou. Qual será a próxima expansão? Há mais uma vez mais ilhas escondidas ou outro planeta? E ele respondeu. Mais uma vez mais ilhas escondidas. Sim. Aqui ele só confirma que sim. Terá ilhas escondidas e eu chego a me perguntar quantas ilhas tem em Azeroth. Já pensou se tiveram uma ilha dominada por criaturas do Void? As Void Ilhas? Sim, eu sei. Eu viajei nessa. Vamos para a próxima pergunta. Perguntaram ainda se Nathanus ficará por perto como o líder dos mortos-vivos depois que a Silvana se for. E por quê? E se não, quem será o líder? O suposto funcionário da Blizzard respondeu. Lilian Voss. Está previsto para a liderança dos mortos-vivos. Embora eu pudesse ver que é sendo desfeito e substituído por Kalia se o material da facção é desfeito. Ou seja, ainda não é 100% de certeza que Lilian Voss será a líder. Como ele diz ali, pode até ser a Kalia Minetil. Mas visto que ainda não tem raça aliada para os Unders, é bem provável que a Kalia seja a líder dos mortos-vivos da Luz mesmo. Já que essa seria uma raça aliada. E a Lilian Voss ficaria aí com os mortos-vivos que a gente já conhece, que são os de Lordaeron. Enfim, é isso. Quanto a Nathanos, não terá como manter ele diante do fato de ter sido o braço direito de Silvanas. Que até aqui tem se mostrado inimiga de todos mesmo. Ele provavelmente morre ou ficará com Silvanas escondidos. Uma nova facção? A próxima pergunta é a seguinte. Você pode nos dizer algo que está chegando e que ainda não vazou para que no futuro você possa provar que não é um Larper? Eu não entendi essa tradução, mas enfim. Qual é o tema da próxima expansão? Essa é uma das maiores e mais preciosas respostas que esse suposto funcionário da Blizzard deu. Pois é, galera. É conteúdo demais para tempo de menos. Se você quer saber mesmo tudo que vem na próxima expansão, rasgue esse like e compartilhe com todo mundo esse vídeo. E deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre as Ilhas dos Dragões, sobre Rathion, Nathanos e tudo que foi falado até aqui. Porque assim que esse vídeo chegar em 50 likes, liberaremos a segunda parte do décimo primeiro Teorizandro. Que no caso está sendo sobre a nova expansão do patch 9.0 de World of Warcraft. Se não, sábado que vem tem o décimo segundo Teorizandro com o próximo assunto. Esta briga insignificante não passa de uma distração. A batalha de verdade se aproxima enquanto o círculo se fecha. Muito obrigado por assistir. Que a Luna continue iluminando os teus caminhos e te protegendo dos sussurros do Void. Até a próxima.